Camisa amassada, calça rasgada, pé no chão e as unhas sujas Ponta viva pro ar, conta a vista, a viatura Parece loucura, escolha nenhuma, condicionado, abalada nunca Moço morto novo, nada de belo, né? Dança na chuva, voltando que te viajo Quem fica pro tio na casa da Barbie, repugna a maioridade Banteia de debate, confarte, só camuspa Que o problema é social, criança descaso, mas crime é só efeito colateral Chefe é chefe sem pai, comprando amigos reais Com transações ilegais, com Frank e Lucas Moraes Não se fuma, não bebe, não cheira, matemática de cabeça Voltado resolvendo que tá na tela, voz perante a mesa Espanho, quando o bagulho sai de acordo com o plano A fita era igual, gente esfora o Caim e Suzana E assustado com medo de dar tudo errado Bolando um baseado pra ficar relaxado Vários menores, altado, por tá tudo cheirado Em um estágio precário E nesse rio de moedas, se o Padinhas vai virar Papa Léguas Vai lá, vai lá, vai lá Antes que feche Pra fazer um teste Na Odebrecht Odeiro de corrupção, onde honesto é ser Sujo Passa a bola ladrão, não ainda existe o junto No jogo de truco Foi de ficar fumo No jogo da vida Foi pro túmulo, como Os pretos sumindo igual um mágico caralho Prendendo pro adversário Um, dois, três, quatro Malês do ato, apurando alguns fatos Bota o chinelo na mão E corre atrás do que disseram que é pra tu e não pode Sentindo poucos sentidos Vi ela na cor Esquivando com os inimigos Tchau Bota o chinelo na mão E corre atrás do que disseram que é pra tu e não pode Sentindo poucos sentidos Vi ela na cor Esquivando com os inimigos Tava fácil com cês Deixou de fim Gontar um pouquinho Mano era essa língua aí Eu me ausentei Mas não saí Fui só ali Passar uns venenos Questionar se é isso Lembo Progresso bem primeiro Tira só pelo dinheiro Eu quero carro Quero voto Pelo trampo Pela loto Nos corre certo É lógico Quando o crime é muito óbvio Eu evitei o enquadro Na rua em São Gonçalo Meio dia de sábado Estátua de necessário E tem bem que seu militar já chegou Aos vinte anos A mando do governador Mata muito Ganha pouco Cheirado Tudo oco Favelado Que nem eu É só um escravo Que pensa que é Deus Lanterna na cara Espalha sem bicão Bota o braço Pra dedo do carro E abaixa a porra Desse sol Tem o que aí? Um house Um celular E uma carteira Pegue ela aí pra mim Deixa eu ver se ela tá cheia Joe Bota o chinelo na mão E corre Atrás do que disseram Que é pra tu E não pode Sentindo poucos sentidos Vi ela na coisa Esquivando Dos inimigos Joe Bota o chinelo na mão E corre Atrás do que disseram Que é pra tu E não pode Sentindo poucos sentidos Vi ela na coisa Esquivando Dos inimigos Dos inimigos Oeste Cochimiga Tá na casa Demorou? Ho Aqui com vocês Elias Playcout Do meu lado direito E no comando De Jay Shardisby Esse ovo que vos fala Nada mais Nada menos Do que eu Eliac Doitão Por quê? Ó E dessa Puxa Vamo falar Sem reencontro Tchau Tchau Tchau